Se a gente começar, eu queria lembrar pra vocês o seguinte, amanhã, começando duas e meia da tarde, eu vou abrir a minha live para cobrir o Ubisoft Forward, o evento da Ubisoft, vai mostrar Far Cry, vai mostrar Assassin's Creed, Watch Dogs e mais não sei o que, vamos ficar durante todo o evento, porque tem um pré-evento e tem o evento e eu vou cobrir tudo amanhã na Twitch, David Jones, se você não conhece, é só botar David Jones na Twitch se você me acha e duas e meia a gente começa, essa live domingueira e vão ter vídeos, ó, vai ter vários vídeos amanhã, surpresas, surpresas amanhã, então aguardo vocês. Fala galera, você está no Gameplay RJ aqui, a gente fala com vocês, é o David Jones e galera, ontem a gente falou aí sobre o vazamento do Far Cry 6, né, que vazou aí dias antes do Ubisoft Forward, mas eu não falei muita coisa sobre o que eu achava e tal, só realmente foi a informação que nós tínhamos no momento, então, vamos falar um pouco mais de Far Cry hoje, tem mais informações inclusive, tá, mas a Ubisoft lançou um teaser na sua página oficial do Far Cry, tá aqui ó, Far Cry, Anton não estaria satisfeito, vemos você domingo no Ubisoft Forward, ou seja, o, né, que já era previsível, domingo terá dentro do Ubisoft Forward, vai ter alguma coisa sobre Far Cry 6 e eles lançarem esse teaserzinho, taca aí. Bom, tá aí o ator do Gus Fring, né, o Giancarlo Esposito, não é esse o nome dele, acredito que seja esse, e tá muito maneiro e tal, é um ator fenomenal, então acredito que vai mandar muito bem, só uma coisa assim, quando eu li a descrição do Far Cry 6, cara, que cara, porra, é exatamente a mesma coisa dos Far Cry mesmo, é sempre a mesma coisa, cara, tipo assim, é um que é sempre a mesma coisa, mas sempre é bom, mas é sempre a mesma coisa, só muda o cenário, tá ligado, tomara que eles consigam, porque tipo assim, a base do jogo é exatamente igual, tá, é, um ditador, vilão, que quer tomar conta da ilha, o foco é no vilão, de novo, né, que quer, que é dono de um lugar, não necessariamente uma ilha, mas eu acho que nesse vai ser uma ilha, é, de um lugar distópico, no meio de florestas e não sei o que, e você ter que liderar a rebelião pra combater esse ditador, é, é exatamente a mesma coisa de todos os outros anteriores, desde o 3, né, então, vamos ver o que eles vão, porque esse jogo já é isso, então vamos ver o que eles vão trazer pra poder variar um pouco, cara, mas de novo, eu, 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 assim, eu joguei o Far Cry 3, no Far Cry 3 eu não cheguei a zerar, agora eu zerei o 4, zerei o 5, e eu gostei do 4, do 5, achei ótimos jogos, mas, né, tá tudo se repetindo pra caramba, né, outra coisa que também foi revelado no vazamento, não pela Ubisoft, mas certamente se esse vazamento for real, quer dizer, cara, tudo que tava nesse negócio era real, então deve ser, mas eles devem falar isso domingo, mas é que o Far Cry 6 seria lançado dia 18 de fevereiro de 2021, Eu acho uma ótima data, porque a gente precisa de jogos grandes nisso do ano também E não, né, somente no fim do ano como já é tradicional Então o Far Cry nessa data, acho ótimo Tomara que lance mesmo seja confirmado 18 de fevereiro Bom, olha uma coisa muito interessante, tá? Muito interessante Vocês estão ligados que FIFA e Pro Evolution Soccer, NBA Eles praticamente lançam o mesmo jogo todo ano Com algumas alterações e cobram full price no jogo Vocês estão ligados que é assim há anos Fora que esses jogos estão completamente afogados em microtransações E pra jogar os modos online lá competitivos Se você não gastar milhares de reais, você não vai pra lugar nenhum Como eu já falei, pra mim, esses jogos, FIFA principalmente Deveria ser de graça, tá? Deveria ser de graça, porque parece um jogo free to play, né? Então deveria ser de graça, mas claro que não A EA vai botar sempre o que puder No caso do NBA, eles ainda vão aumentar o preço do jogo Não só não vai ser de graça, mas vai ser mais caro E aí, rolou um negócio aqui Um negócio interessante Negócio interessante Por enquanto, isso aqui não é uma confirmação, tá? Na página online da Microsoft O PES 2021 Não será Um jogo Full Ele será um update Olha aqui, falou que vai ter a mesma jogabilidade do PES 2020 E contará com diversas atualizações de times e jogadores para refletir a nova temporada Então isso é muito interessante Porque faz o que eu acho que esses jogos deveriam fazer Porque assim, lá atrás, galera Época de Play 1 Ou até Play 2 360 O online não era tão forte como é hoje Então não era assim você fazer Você lançar um update e mudar tudo E aí, FIFA e outros jogos desse gênero Se beneficiavam com isso Não, a gente lança o jogo ano que vem Tipo assim, a gente lançou o FIFA esse ano Aí ano que vem a gente lança o FIFA Todo atualizado Com os times, não sei o que e tal E aí é um jogo novo Fazia um pouco de sentido na época E hoje em dia não faz Hoje em dia as atualizações de times e jogadores É em tempo real o bagulho Não tem nenhuma necessidade de fazer um jogo novo Até porque os caras não encontram o C e o V Lógico Né? Vendem aí horrores E aí parece que o PES 2021 Vai ser apenas um update Se era um update pago Não sabemos Mas Se for um update Que assim Se for de graça O ideal era de graça, óbvio Mas se não for de graça Mas for um preço barato Já é uma evolução Já é uma evolução E bota pressão no FIFA Isso é a parte que eu mais gosto Vamos ver Bom, e a gente viu que o Playstation A Playstation revelou a capa Do Miles Morales, né? Do novo jogo do Homem-Aranha Que a capa do Playstation 5 vai ter um padrão Um pouquinho diferente só E aí aquela empresa A Gearbox, né? Que tá fazendo aquele jogo Godfall, né? O Godfall Que foi o primeiro jogo mostrado Pro Playstation 5 e tal Lançou oficialmente a sua capa Tá aí a imagem da capa Do Godfall Os personagens aí cheios de armaduras E espadões Não sei o que e tal E tá aí mais uma capa revelada Foi a segunda capa revelada Esses caras do Godfall Foram muito inteligentes, tá ligado? Porque assim, galera Quanto mais eu vejo sobre esse jogo Mais foi... Sabe? Só que Ele foi o primeiro jogo A falar, não O jogo do Playstation 5 Primeiro Aí pá Ganharam o maior hype Geralt falou Porra, jogo do Playstation 5 e o que é Aí agora A primeira capa de Um jogo do Playstation 5 Que não é Da própria Sony Foram eles que revelaram Então assim, os caras são sagazes Na hora de Né, meter ali Tentar o hype Mas tomara que seja bom Tomara que seja bom Vamos testar, obviamente Mas não sei Bom, galera Finalizar por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever Vídeos novos todos os dias Vários horários Clica no gostei e comenta Até a próxima Com mais um jogo Mais um vídeo Valeu Tchau 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 Tchau